Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e esteja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a Homem-Aranha Noir Noir? Não sei como se pronuncia Marvel tem a de mentiras do Hayato ou seria Hayato? Não tenho certeza, ele mudou o nome recentemente, não sei se a pronúncia certa seria Hayato ou Hayato Não sei Imagino que Hayato, mas não tenho certeza Bom, estou curioso porque eu já vi este personagem em uma única música Uma? É, acho que foi em uma sim Que até então tinha sido a do... Do canal Ruby, isso Do Ruby Se não estou enganado, não tinha sido o Loki Cardoso que tinha interpretado este Homem-Aranha naquela música? Acho que foi, mas eu conferi Porque se eu lembrei quem que interpretou ele Eu vou ver que minha memória está boa Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Ruby, Homem-Aranha É porque lá no canal da Ruby Eu ainda não decorei o nome e voz de todos os cantores Então assim, eu, principalmente os, né, os de sempre de lá Então assim, se eu tivesse vetado quem que interpretou este Homem-Aranha naquela música Olha Foi Não, não foi o Loki Cardoso O Loki Cardoso foi outro Ele foi Tom Holland O Homem-Aranha Norfolk foi o Black Tá, viajei um pouquinho Mas vamos ver, estou curioso Por mais que eu tenha visto o personagem em uma música Eu acho que ele não tem muita coisa Por isso mesmo que eu estou bem curioso por essa música Porque eu não assisti o filme, tá? Só escutei as músicas Quero até assistir o filme Só estou esperando o 2 sair em algum site pirata Em uma qualidade boa, em áudio bom Que eu quero assistir um atrás do outro Igual eu fiz com o Gato de Botas Quando o Gato de Botas do 2 saiu Assisti numa tarde, um e depois o 2 De uma vez só Mas, como não assistiu o filme Eu tenho a sensação de que o personagem Ele apareceu muito pouco Por isso que eu estou curioso Para saber o que ele vai trazer nessa música Veremos E tenha de mentiras Não sei porque Sem o título assim Então, vamos ver Só botar meu fone Veremos então 3, 2, 1 E já E o mundo podre O que a vida pode dar pra uma família Que faz os grãos E correm a vida Até que em um dia A bondade trouxer a morte Do meu tio também Fui jogado no mundo Procuro vingança Em meus aliados Guardam forças e esperanças Retratos da cidade escura Roubos e matanças Fotógrafo infiltrado Entendo como crimean Ok, ele é de uma época mais... Antiga Tipo, ele não é até a época atual No caso Falou comigo, não sei mais Acordo com habilidades surreais Se existe um poder grande assim Será dever do povo Dê-lo no fim Trajado de preto Eu me escondo nas sombras Bandidos têm medo Do homem-aranha Doente agora Vou acabar com você Oh, ele também teve uma versão do doente? Os fracos fracos não vão se render Executores causam dores Matam mais famílias Não vou ter perdade Se mexerem com a minha bala na cara Ah, ele é o Homem-Aranha que mata, né? Sou um herói Parto uma maldição Justiça pra purificar Cidade e sua corrupção Onde o mundo se está Nos blocos de alto escalão Nossa, eu gosto de como a voz dele soa E combina tanto com o personagem A dor de sentir o gosto da morte A luz de zengador pro crime é um passaporte Mas minhas dores só me deixaram mais forte Aranha escondida Viva Desde que a cor se perdeu Nessa banha de mentiras Tudo se entrela Se o centro sobe Se a justiça é um sistema Então a justiça é fácil Se o sistema não tá com cor Então o sistema não é nazis Não sei o que eu pude entender O sentido do título Gente, sou o Amor, o Aranha no ar Vai ter que ir no cidadão Vão ser que eles dizem Que a minha aranha é um perigo Mas perigo São aqueles que tiram vidas Então querem impedir Coisa a mim de sofrer Peter Parker cansou de perder Temer isso é muito então Mais a vez eu corro E eu não posso acreditar Quero camaleão Buracos de bala por todo o seu corpo E os rimes correndo Mas que confusão Resolver esse problema Com as minhas mãos Caçando um doente por toda a cidade Talvez violência seja a solução Eu levo ao chão Cadê o executor? Não vou me parar Doente, levo então De refém, felícia pra botar Uma arma na sua cara Por seus rimes Quero atirar Não, ele falou um felícia Seria uma versão da Felicity Que é a gata negra? Não pra apertar um gatinho Sabe aos bornes que eu te derrotei Mas contra mim você passa e vê Consequensado os teus atos vão vir Mais cedo do que eu esperava Eu vendo o doente cair Pra aquilo que eu me tramava Carregar essa aranha É muito mais do que eu Sinto uma sensação estranha Mas o que foi que aconteceu? Eu vejo cores surgindo Meu rosto nos jornais Pessoas diferentes Pois nós somos iguais Não é Cara, deve entender que no mundo dele Se ele, tipo, de fato Tudo em preto e branco? Porque ele falou que viu cores Surgindo Mas minhas dores Só me deixaram mais forte A aranha escondida Viva Desde que a cor se perdeu Nessa aranha de mentiras Tudo se entrelaça e o centro sobe Se a justiça é o sistema Então a justiça é fácil Se o sistema não tá com o povo Então o sistema não é narcis Mas não sempre levantar Eu acredito em rendição Aparo a aranha no ar Vai ter que reconcertar A aranha no ar Mas não é a mão Sua Hum, ok Eu gostei dessa música, hein Achei até uma música diferente É uma música calma Eu não definirei como uma música lenta Apenas que é uma música calma Eu gosto da vibe que essa música tem É uma coisa extremamente diferente mesmo, sabe? Bom, eu vi se o personagem tem É uma história de fato Eu acho que ele tem mais coisas Do que eu achei que ele teria Bom, ele vai contando assim De modo que eu pude ir compreendendo o personagem E mais ou menos Tem coisas que eu não entendi Como por exemplo Logo depois de ter sido picado por uma aranha Aparece uma criatura Que eu não entendi exatamente o que era Então eu tenho certeza Ele também perdeu o tio E depois que ele foi picado pela aranha Ele começou a ter de suas habilidades Começou a investigar E eu acho que essa teia de mentiras Seja Porque eu mentindo que ele seja de fato Um Tipo Um investigador mesmo Sabe? Diferente dos outros homens aranhas Vamos usar de exemplo O clássico, né? Peter Parker Ele Combate o crime A pena, sabe? Claro, ele também investiga Aqui e ali Mas eu acho que o Homem-Aranha no ar Que agora soube pronunciar, né? Vi ele pronunciando o refrão Agora soube pronunciar Eu acho que o Homem-Aranha no ar Ele é mais aprofundado Nesse sentido da investigação Sabe? Eu imagino Não sei porquê Mas esse personagem De ser muito cara De ser aquele tipo Que Faz tipo Literalmente Aqueles quadros Assim Que a gente vê muito em filme, né? Tipo Tá aqui um quadro Com uma foto Tá aqui um jornal Preso ali E vai Sabe? Marcando E coisa O personagem De ser muito cara Assim Desse tipo de investigador De detetive Sabe? Imagino que seja Uma coisa Aprofundada Assim de fato No personagem Então acho que eu pude Compreender o título, né? Ele também tem uma versão Do duende verde dele E o que mais Bom Calma Agora Será que aqui não seria o duende cinza? Porque dá a entender que Ele vive ali no mundo Que seja em preto e branco Bom Mas O que mais me chama Atenção ali no final Em questão de história Foi que ele fala Que o Matal de Felicity Seria Teria sido Capturada Pelo duende Então eu fico pensando Aquela que ele Falou que foi capturada Talvez ela não fosse Uma versão De outra terra Daquela terra em especifico Da Felicia Como é que é o nome? Esqueci o nome dela Mas Da gata negra Que eu sei que o nome dela É Felicia Felicia Esqueci o nome dela Agora Deixa eu jogar aqui A gata negra No Coisa Felicia Hard Isso Então eu fiquei pensando Será que não seria Uma versão dela? Porque eu acho Que eu entendi ele Falando Felicity Mas Ele podia ter falado Felicia E talvez Mesmo se fosse Uma versão dela Só podia ter um nome Um pouquinho diferente Em outro universo Deixa eu até dar Uma procuradinha aqui Deixa eu ver Se eu não acho Deixa eu ver Porque eu achei a letra Aqui nos comentários Tá fixado ali Só não tô achando A parte que ele fala Que ela foi capturada Porque eu gostaria De ler o nome dela Pra eu saber Exatamente Quem foi capturada O nome de quem Que daí Se for Felicia Eu vou ter Quase que Uma confirmação Quase De uma confirmação De que de fato Ela é uma versão Da gata negra Daquele outro universo Ah é Felicia Mesmo É Felicia Primeiro eu tinha entendido Felicity Mas vendo a letra Eu vi ali que é Felicia Então teorizo Que ela seja uma versão Da gata negra De outro universo Até porque O cabelo dela era claro E a gata negra Tem o cabelo branco Não era? Se eu não me engano Era E bom E ali no final Dá realmente entender Que o universo dele Seja em preto e branco Porque ele fala Que estava surgindo cores Estava encontrando Gente diferente Então eu imagino Que de fato O universo dele Seja em preto e branco Ele também fala Sobre matar nazistas E eu lembro Que eu vi em algum lugar Que ele era um Homem-Aranha que mata Principalmente pra se vingar No refrão Traz aquela coisa De um sistema ser Do povo Não Como é que era? Vou ver a letra de novo Esqueci o refrão Mas dá a entender Que ele luta de fato Pelo povo mesmo Mesmo que seja Contra o governo Mesmo que seja Contra pessoas assim Que talvez não sejam Diretamente Mas Mas Se não ajudar o povo A entender que ele já Lute contra Sabe? Quer ver? Aqui ó Se a justiça é o sistema Então a justiça é falha Se o sistema não está com o povo Então o sistema não é nada Então Acho que ele De fato Seja expressar assim Que mesmo que Por exemplo Vamos supor Que o governo não Seja mal De modo literal Não ataque as pessoas Assim Sabe? Só também não ajude Sabe? Não faça bondades Diretas Eu imagino que talvez Seja um dos inimigos dele Assim Pra ele tentar mudar Bom Gostei da música Acho que eu podia entender Conhecer o personagem Eu sabia um detalhezinho Só sobre ele Que era o que ele matava Mas Só isso Não sabia de mais nada Agora eu acho que eu pude Compreender Conhecer Entender o personagem Sinto que ainda tem mais coisas Claro Pra eu poder De fato Conhecê-lo melhor Mas sinto que eu já pude dar Uma boa entendida E eu gostei bastante da música Teve uma vibe muito boa Então dando uma nota Eu vou dar Um 8,5 Um 9 Ah Vou dar um 9 Eu vou dar um 9 Eu gostei bastante da música Enfim Então o vídeo foi este O link do vídeo original Aqui embaixo na descrição E até o próximo vídeo Tchau